Hoje vamos gravar mapas estranhos no Roblox Sim, pessoal! E vocês nos recomendaram vários mapas estranhos nos comentários Sim, e nós estamos aqui em uma fábrica de cocô Sim, esse mapa é bem estranho, pessoal Aqui tem vários circuitos pro nosso cocôzinho passar Meu cocô saiu, caiu, calma Eu vou fazer aqui um no buraquinho, gente Ó, vou me agachar aqui Gente, olha que coisa estranha Nossa, aí a gente vai empurrar o nosso cocô Nossa, desceu, desceu Cadê o nosso cocô? Ali, ó Tá fazendo... Vai, cocô, eu acredito em você Vai! Aê, chegou no percurso! Boa! Eu não aguento, gente, que jogo estranho Tem aqui também uma caixa de areia Aê, agora vai ficar bem... Vi, tem vários percursos, né, que dá pra fazer Tem esse aqui do lado também, Vi, olha Bora fazer Ó, não sei como que é aqui, gente Eu acho que a gente faz aqui nesse quadradinho Aí aperta o botão Ah, o meu cocô já saiu O meu vai ganhar, o meu vai ganhar Ah, não, não, não Olha aqui o meu Vai, vai Aqui o meu, Vi Vai, meu cocô, vai, vai, vai É corrida de cocô Corre, corre, corre O meu já caiu lá embaixo Ah, foi injustiça, você começou primeiro Ah, então vamos de novo Bora, bora de novo Gente, corrida de cocô 3, 2, 1 e... Vai Já! Aqui? Ótimo Pronto O meu não desceu Foi entupida Vai de novo Aqui, foi Vai, vai Olha aqui, o meu é esse aqui, ó Vai, cocô, vitória O meu é esse aqui O meu é o mini, mini vitória Vai lá, cocô Ó, ele caiu, caiu O meu tá na frente Gente, esse que é o seu É, esse aqui É meu É não, é meu É não, é o meu Vai, meu, meu cocô Olha só os dois Será que é o que vai ganhar, gente? Eu tô vendo aqui, ó Gente, cadê? Olha aqui embaixo que já ganhou Credo Eu só sei que tem uma É tipo assim, chincana de cocô, gente Sim, gente É muito interessante Aqui, ó Vamos fazer um aqui Orra, menino, tá... Ó, saiu Vamos lá, Totô Tem que ligar aqui a máquina Não sei como é que faz Nossa, mamãe Você tá produtiva aí, né? Calma aí, ó Tem que ligar essa maquininha Clicar no E Pronto Vai Abriu Olha só Nossa Qual é o seu? Qual é o seu? Sei É algum desses Gente, vai Vai Corre Eu acredito em você, meu amor Meu amor, não Meu cocô Meu cocô, meu amor, não Aqui já tem outra Tem outro percurso Tem outro percurso, gente Ah, isso aqui é legal, Vi, ó Faz aqui, ó Calma aí Um, dois Calma, calma Vamos lá Já 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 Vamos lá Aê, foi Foi Não foi disparado Tá, eu vou sair daqui Vamos seguir, vamos seguir Aqui, isso aí, isso aí Cadê? Qual ganhou? Qual ganhou? O meu Ah, gente, perdi Olha só esse daqui, gente Cadê? Que enorme Nossa Aqui tem várias privadinhas Qual é? O que é pra fazer aqui, gente? Pra fazer cocô Pra sentar? Senta aqui Gente, abaixa Agora me diga uma coisa Vai Quem faz esse tipo de mapa, gente? Então, eu acho que é alguém muito... Desocupado Gente, tem um privado gigante, Vi Tem? Sim, sim O paraíso Gente, entupi aqui o vaso Gente, entupi aqui o vaso Pessoal, sou eu que estou editando esse vídeo Então, agora chegou a hora da vingança Olhem só a verdadeira história A mamãe entope o vaso O quê? Que mentira É verdade É você que entope o vaso Você A vingança nunca é plena Mata alma e envenena Gente Vem cá, Vi Tô indo aí Tem uma privada super gigante Tem um menininho aqui junto comigo Ai, gente, que nojo Ah, gente É um buraco cheio de cocô É, esse mapa aqui é gincano de cocô, galera É, é isso, gente Aqui, ó Tem uma caixa Cheio de cocô É, gente Tem um cocô dentro do prato Ai, gente Fala sério Tem um copo Vamos fazer cocô no copo? Não Gente, o que tem aqui? Olha só Eu fiz cocô na cabeça do menino Menino Sério? Vi Olha isso aqui Olha isso aqui Nossa Arremesso Arremesso de cocô? A gente vai ser arremessada Pula dentro Vem Calma aí Vem, vem Vem aqui pra cima Alguém tem que arremessar Eu acho que sou eu Vou lá Vai Como que eu arremesso? Pula aí, calma Ah, eu acho que eu tenho que clicar Fica aí, tá? Tá, vai Vou te arremessar Foi? Não Tá quebrado Quebrou Não gostei Gente, o cocô na colher Olha só esse aqui, gente Enorme Olha essa escadona aqui Vamos ver Como é que é Lá de cima dá pra gente mostrar o mapa todo, galera Ah, sim, gente Olha o tamanho aqui Caramba Vou fazer um cocô aqui, ó Também corrida de cocô Aqui, fiz Foi? Foi Ele vai sair descendo, gente Ele vai sair descendo, gente O meu não foi, não Não Acho que acabou o cocô Aqui foi Foi Bora acompanhar, bora Vai, vai Vai, eu acredito em você Olha só, o meu tá na frente Não, o meu que tá Tá, não É sim, o meu que tá O que ela tá querendo roubar é Estou sentindo uma treta Estou sabendo, hein Aqui é corrida de totô, gente Aqui tem vários cocôs, gente Gente, como que a pessoa cria um mapa desse E agora estamos aqui em um banheiro, né, mamãe? Sim, mas é um simulador de banheiro Isso mesmo E vamos ver o que tem aqui nesse mapa que é bem estranho Bom, vamos ver como é que é esse Nossa Sim, dá licença, pessoal Eu tô apertada Ixi Eu vou no banheiro, gente Gente, eu tô aqui com uma pessoinha É, 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 moça É privacidade, por favor Gente, dá pra sentar pra fazer o pipi e tal Tem um senhor aqui É, é No cantinho Acho que é um mindinho Lendo, lembrando o jornal Tá Viu, você não tava apertada pra ir no banheiro Tá de boa Tem até papel Tem até papel, sério É, olha só Esse banheiro até aqui tá tão ruim Opa Ótimo Pronto, terminei Vou dar descarga Tem que dar descarga, né, gente Ah, é verdade, gente Ó, não façam isso Não deixem o banheiro sujo, gente Agora sim, ó Limpando Limpa, limpa tudo Pronto Pronto Ai, socorro O que foi? Eu escorreguei aqui Tem um vazamento Não acredito Eu te ajudo Ai, socorro Calma, calma Eu ia pegar aqui a vassoura Esse aqui é o simulador de banheiro público No Roblox, pessoal Sim, verdade, galera Olha só esse menino que estranho Olha esse espelho que limpo É tão limpo que eu não consigo me ver É, verdade Você tá se vendo? Eu sou vampira Não tenho reflexo É, eu sou também uma vampira Cuidado que senão eu morro Gente, essa menininha sem todo lado É esse menino Nossa, ó Tão um papel aqui Gente, eles tão aí Tão um papel pra você ler aí Agora, pessoal Estamos em um jogo chamado Fiz cocô nas calças Sim, nós estamos escondidinhas aqui Em uma privada gigante Porque tem pessoas enormes Soltando cocôs enormes Sim, e aqui, pessoal Quanto mais cocô você fizer Maior você fica Isso, e mais forte Então a gente vai fazer aqui Sim, a gente começa com cocô pequeno, ó Fazendo Igual de filhotinho Sim, aí depois a gente vai crescendo Quanto mais cocô fizer Mais vai ficando grande Então bora, bora, bora Aí, gente, se as pessoas que estão grandes Fizerem cocô perto da gente O cocô delas matam Isso, dá dano Gente, tá tendo um arremesso de totô Olha só o tamanho do totô daquela menina Cadê? Tem umas pessoas gigantes no mapa Nossa, chuva de cocô Olha só o tamanho dessa privada Você viu, Vi? Olha isso, galera É muito grande É muito grande E tem algumas pessoas já gigantes Cuidado, Vi! Soltou Eu tô escondida aqui Olha o tamanho desse cocô Gente, olha só Essa menininha já tá grande Bora fazer cocô O que que é isso? Olha o tamanho desses Nossa, olha aí, gente Nossa E eles encostarem na gente A gente morre Aham, galera Bora fazer, eu quero ficar grande Tem uns NPCs aqui Andando de boa pela cidade Olha só, dá pra correr E fazer cocô mesmo Vai, vai, vai O importante é fazer cocô Olha onde eu tô Tô em cima da casa Assim, ó Tô ocupadinha aqui, gente Ih, gente, tá descendo tudo pra grama É, serve de adubo Vai ficar no rastro de João e Maria Ai, morri Gente, esse vídeo tá muito estranho Gente, esse vídeo tá o vídeo mais estranho de todos aqui do canal Sim, eu não entendi, mas esse mapa foi recomendado Verdade, galera E olha só, pessoal Temos que comer esses negócios aqui Gente A gente fica grande Ai, que nojo, galera A gente fica grande Sim, mas tem quem comer mais cocô ganha Olha o tamanho daquele menino Nossa, será que ele pisa na gente? Ai, eu acho que sim Não pode ser pisado pelo mundo Nossa, gente Pelos gigantes Gente, a gente come muito todô Pra ficar fortinho Eca Gente, esse mapa é muito estranho Vamos comer cocô aqui pra crescer Vamos E eu percebi E olha só Que tem vários biomas, galera Sim, olha só Mostra aí pro pessoal Tem até o Polo Norte Olha só Tem o Polo Norte de Totô Sim, e tem a praia de Totô Olha só Totô de areia Nossa, gente Bem, bem vizinho Gente, eu quero chegar Sabe aonde? Eu quero chegar no Polo Norte Bora lá Bora lá Quanto mais Totô a gente comer Mais a gente cresce Isso mesmo Até os prédios tem Totô em cima Olha só Gente, sim, olha isso Tem vários Totôs aqui Tem chufa de Totô Gente, é a Totôlândia É a Totôlândia A Cocôlândia Ai, galera Que nojo Ó, ali tem o portal Pro Polo Norte Ótimo Por aqui Para o Polo Norte Tem cocô congelado Tem cocô congelado lá atrás? Bem gelado, gente Ah, então é sorvete de cocô Nossa, o que é isso? Congelado Tá Mamãe Tá congelado Entendeu? Bem-vindo ao Cocô Norte Esse cocô aqui tá congelado Ah Peguei ele Nossa, a gente vai ficar gigante Nossa, tem um boneco de neve de Totô Nossa, gente Olha as árvores Nossa As árvores também são de Totô Será que dá pra comer as árvores? Eu não sei, gente Nossa, gente Eu pulei aqui Olha isso Que que é isso? Eu pulo Solta bom Solta bom Gente Nossa, que nojo, gente Gente do céu Agora eu quero Ó, estamos no bioma do Polo Norte Isso E olha só A gente ainda tá pequenininha Mas até que eu já tô ficando gordinha, Vi E você? Eu tô nadando aqui Tá nadando? Olha só Eu quero conhecer agora Olha só Tem um montanha ali em cima Por que que você tá cabeçuda e eu não? Não sei, gente Porque eu tô comendo bastante Totô Nossa, que refeição mais reforçada Olha só, tem um iglu Cadê? De Totô Não acredito Ali, ó Nossa, galera Um iglu De cocô Olha só Vamos ver se dá pra entrar no Totôzão aqui Será que dá pra comer o Totôzão? Não dá Nossa, gente Dá pra comer a árvore Não tô conseguindo Nossa, muito bom, gente Refeição reforçada aqui Ah, então você tá crescendo mais rápido Porque você tá comendo árvore É, gente Comam árvores E esses mapas que vocês pediram pra gente gravar Estão cada vez mais estranhos Nossa, você tá enorme Eu tô ficando grande Porque eu tô fazendo muito cocô, gente Então se vocês gostam de mapas estranhos no Roblox Deixem aqui nos comentários Outros tipos de mapas Que nós vamos voltar e gravar pra vocês Isso mesmo Então, pessoal Foi esse o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado E já deixe o seu Like, like, mineblocks Like, like, mineblocks Até o próximo vídeo Tchau Tchau, galerinha Like, 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 mineblocks Like, like, mineblocks Like, like, mineblocks